Vem todo o tempo, irmão o Senhor, Tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, Pois vem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão o Senhor, Tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor, Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, Pois vem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão o Senhor, Tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, Tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, Pois vem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, irmão o Senhor, Tomará conta de ti. Cristo será teu amado pastor, Tomará conta de ti. Cristo será teu fiel contor, Tomará conta de ti. Tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti, Deus tomará conta de ti. Pois tem cuidado, Deus tomará conta de ti. Pois tem cuidado, Deus, de ti.